Work hard, play hard, gaste muito. Isso é o que acontece quando você dá milhões de dólares a pessoas que treinaram toda a sua infância para continuar praticando o esporte que ama. Shaquille O'Neal, com uma rede de 400 milhões de dólares, certamente aproveitou ao ser o máximo de ter mais de 7 pés de altura e mais de 300 libras. Cara enorme! Previsivelmente, também sendo extremamente bom em lance livre de basquete. Apesar de, para a maioria das pessoas, uma manchete enorme no salário de basquete ser mais do que o suficiente, Embora essas fortunas muitas vezes tenham sido mal administradas, O'Neal tem algumas dessas histórias reveladoras de excesso. Como perdeu um milhão de dólares em um dia, montando para si e a sua família imediata com casa de 1.000 bens, ou quando ele teve um dia de compra de 70 mil dólares no Walmart. De outros lugares, ele até comprou o Sacramento Kings, quando ele estava jogando em uma arena padronizada pelo Power Balance. As pessoas que vendem pulseiras de cobre, mas ele não leva essas histórias em excesso para significar que O'Neal estará no triste fim de um leidão de libidação, porque o grande homem também foi grande em alguns investimentos assustos, incluindo um pro IPO da Google Stock. Sim, em 98, o Anil se livrou de um acordo de patrocínio de 400 milhões de dólares e boca, porque a marca estava fazendo sapatos que a maioria de seus fãs não podia pagar. Agora ele está de volta para remarcar. Mas ele está olhando para a grande cadeira com um grupo de investimentos APG, ou grupo de marcas autênticas, que ele abandonou. 2,4 bilhões de dólares para comprar a marca e boca. Que tipo de atleta pode pagar uma propriedade de 54 milhões de dólares? Bem, o golfe é um esporte lento, jogado em terrenos bem cuidadosos, com pessoas ricas, em roupas ruins, com uma boa caminhada, arruinada alguns dias aqui, de qualquer forma, que é difícil imaginar um esporte onde a maior excursão é um passeio rápido para a bola, como um esporte que pode render milhões de dólares a seus campeões. Mas as pessoas ricas gostam disso e as pessoas ricas decidem quais esportes estão na TV. De vez em quando, aparece um golfeista que é incrivelmente suficiente e grande o suficiente para ser emocionante, até para os que não assistem. Golfe, podem até tornar a combinação de chá e de manonada popular, que é um androld Palmer. E você não conhece, se estivesse adivinhando, que não há bebidas com o nome Tiger Woods, mas ele chamou a atenção para o esporte. Mesmo que sua vida de casado não tenha somente sido um clube de campo discreto, e adiburou um patrimônio de 800 milhões de dólares. Para arrancar, você pode imaginar querer um lugar só seu para fugir de todas as atuações. Routes gastou 40 milhões de dólares em uma casa de 12 acres em Zimbrou. Ilha não é grande coisa, exceto que ele nivelou a já cara mansão, já no terreno, para construir 15 bilhões de seus próprios aposentos, incluindo um centro de treinamento de golfe e um campo de golfe, até uma casa. Sua privacidade de 20 milhões de atos, do outro lado do Island Well, de Mr. Woods, as pessoas podem discutir que ele é o bode, ou o maior de todos os tempos, em bares esportivos e pontos de encontro, a fim de tempos. Mas apesar de um jogador ter o seu nome tornado sinônimo de ser bode, isso é Michael Jordan, o bode suficiente para ter o plato monolíquido impressionante de 1,6 bilhão de dólares. Quando você quer dizer que alguém é o melhor de algo, você diz que ele é Jordan, de fazer as coisas. Certo, Jordan não é apenas o Jordan do basquete, ele é Jordan dos endossos hoje em dia. Muitos dos jogadores de milhões de dólares estão gastando seus bilhões em sapatos. Com o nome dele, ele também tem o Jordan de gastar esse dinheiro, que inclui largar um legal 61 milhão de dólares. No jato particular, é a Goldstream G-550, geralmente decorado com seu número do Chicago, bem como seu número do time dos sonhos. Mas agora ostenta o design de pele de elefante e de seus sapatos, afinal é o avião que os sapatos compraram. Esta compra inspirou alguns de seus companheiros de equipes Bulls, mas não com resultados estelares. Scott Pippen gastou 4,3 milhões de dólares, ainda significativos em um Goldstream e sua autoria, mas não sabia que era um fix-upper e exigia mais de um milhão de dólares de trabalho, apenas para colocá-lo de volta ao ar novamente. O boxeador invicto Floyd Malweather conseguiu ganhar o dinheiro do nome do meio, tanto ganhando quanto gastando, atingindo o patrimônio de lucro de 450 milhões de dólares, que inclui uma compra de joias de 16 milhões de dólares, que é tão insana que pode não ter acontecido. Ou você sabia que vocês estamos falando de uma joia tão cara que tem um nome chique? Neste caso, tem um diamante azul raro de 27,64 quilates, que foi revelado em 2000 como parte da coleção Millennium, da The Beerus, chamado Coração da Eternidade, que é o tipo de nome que você pode dizer melancolicamente, enquanto usa tiras da polpa de um navio de pesquisa equipado para encontrar um colar que tens contigo o tempo todo. A Rosa Titanic é o Troll, é o que eu estou a dizer, que quero lutar por isso. As cervejas venderam um colar em 2013, e o boato é que eles venderam para a Marlora por 16 milhões, um presente para sua tão noiva, Shanty Jackson, que são quatro bugares e um colar. Caramba! Iron Mike Tyson pode ser um dos boxeadores peso pesados mais dinâmicos do Jakob Zono Ring, tornando-se notório por suas lutas que tiveram que serem cronometradas em segundos, enquanto ele nocauteava o oponente. Após o oponente, seus golpes de nocaute não são a coisa mais louca sobre ele. Ele também se tornou notório por decisões ruins com preços raramente altos, incluindo tigres brancos raros, embora todos saibamos que as pessoas que compram tigres raros é a coisa menos estranha sobre seu comércio de tigres exóticos. Mas Mike Tyson ainda tem alguns movimentos que Tyson fez para o Robin Gibbons. Muitas manchetes, mas uma das outras era a festa de aniversário de 410 mil dólares, que incluiu uma banheira com presente. Enviou o boxeador, que ganhou 400 milhões de dólares, para eventualmente declarar a Flarencia. Agora é estimado em 3 milhões de dólares. A linha entre os atletas e os geeks foi borrada nos últimos anos, pois os quadrinhos da Marvel passaram a ser de favoritos de nerds para gigantes da cultura pop. Mesmo antes de você ter Shaquille O'Neal, que é um grande fã do super-homem, que tinha uma cama personalizada de super-homem, que é maior do que no apartamento, a estrela da anemia ainda no Granger, com seu patrimônio alíquido de 45 milhões de dólares, não deve ser supertado, criando sua própria caverna de morcegos em sua casa. Ele se incorporou na caverna de morcegos de Tim Burton, como recursos da trilogia de Nolan Batman, incluindo o túnel de luz e a plataforma diretória para o carro. Nenhuma palavra sobre ele, se ele conseguiu ou não adquirir um batmóvel para completar o visual, mas o plano também incluía ter a ilha dos estacionamentos e uma vidrinha em sua casa. Real. Não foi adotada a ideia de Bruce Wayne de manter sua caverna em segredo. Você não pode anunciar sua bate-caverna. Não é assim que funciona. Tanques de tubarões são geralmente reservados para vilões de bonde ou pessoas que inventaram uma seajuda de pés no sapato. Mas quando a barra de animais de estimação exótica foi tão alta como a que está em só brigando o tigre branco, é difícil encontrar uma maneira de aumentar a aposta sem fazer o animal de estimação fora do ápice do oceano. Predadores, bem quase ápice, orcas, sentam em cima e possuem uma orca. Só motiva um ki precioso para ajudar a libertá-la. Gilbert. Arena. Já tinha um talento especial para gastar os 163 milhões de dólares em uma NBA, incluindo os 111 milhões de dólares que ele tirou do seu contrato. Com os feiticeiros, apenas paria a quadra que se fez cinco vezes, tudo de bom, para o patrimônio líquido de 20 milhões de dólares. A sua casa, cerca de 3,5 milhões de dólares, ganhou uma piscina completa com a Gruta do Tobuado. E os seus filhos foram tratados com 60 mil compras no Fall Schwartz, que pode comprar muitos teclados de piano oversize. Enquanto não está claro quanto custou a ensalação do tubarão para mantê-lo, em tubarões não foi uma despesa pequena. Não apenas ele teve que gastar muita alimentação, mas também teve que contratar alguém especificamente de cuidar deles, o que tudo estava gastando apenas time de 80 mil dólares por ano. Apenas para que os tubarões imaginassem se ele tivesse saltado para os malditos lasers em suas malditas cabeças. É difícil se destacar como uma pessoa rica com uma coleção de carros. Todos os carros usuais dos Hypercars, de materiais exóticos e estatísticos de desempenho, que você precisaria ser Luiz Hamilton para desbloquear o início. Para misturar como você faz com seu 1 de 3 pagano e seja mais impressionante do que seu 1 de 1 Bugatti, exóticos carros são passados de New York Kings, sexto homem, Jerry Smith, pegou seu patrimônio líquido de 35 milhões e foi em outra direção, em vez de um Hypercar frágil, que precisava de um carro de luxo novo de manutenção. Se você ousa dirigir até carros de café, Smith foi alguma coisa indestrutiva e conseguiu encontrar um caminhão blindado Golf F-Cin de 450 mil dólares, e é o típico veículo de The One de Rock Johnson dirigiu rápido cinco construídos em otário por veículos blindados Troy Raiden. Existem três configurações para implantação rápida, bem como uma quarta para uso civil designada ao Cleve, para aqueles com dinheiro extra que não apenas querem se divertir em seguros na estrada, mas também querem ser uma fonte de terror para aqueles em veículos menores. O jogo de 1 Bugatti é difícil de jogar quando você está no ar e feio de estrelas de esporte genuinas. Já percebemos propriedades enormes, cadernas de fãs elaboradas, caminhões destrutíveis, e animais de estimações exóticos do oceano. Seria louco tentar um grande aumento, especialmente esses grandes gastadores, quando é outro candidato ao título de bode, Cole Bryant. De alguma forma, o jogador de poker Antônio, o mágico Sphinx Nari, pensou que entraria em ação durante a cobertura da boate Blush Boutique em Las Vegas. O jogador de poker pediu 21.400 garrafas de champanhe de cristal, levando o lendo do basquete para encomendar cinco do seu próprio golpe. Não será superado na quadra ou em qualquer compra, de algo excessivamente extravagante. O mágico conjurou seu pedido para 10 para acompanhar Cuba, e respondeu com um pedido do aumento que totalizou 15 garrafas, topando em 21 mil. Então, o verdadeiro estilo Bélor, sair sem beber e nada disso, é o que quem patrimonio líquido de 600 milhões de dólares vai ter. Dar parece um desperdício. Pensei que dormir com os peixes não deveria ser coisa boa, mas isso é porque os cartons não conheciam o Wade King e Brett Reimer, da fabricação de tanques de arquílico, e as delas do show de construção de tanques de peixes personalizados, tanques e animais planeta, é para que o jogador da NFL, Cheryl Cho, 5, com seu patrimonio líquido de 15 milhões de dólares, foi quando um simples tanque de tubarões não foi suficiente para ser o funcionador apático mais louco do esporte. O Chocino encarregou o rei Reimer de construir para sua noiva uma cama especial que tinha um tanque de peixes embutido nele. Isso não é apenas uma coleção de tropicais na cadeira, o tanque se reestende sobre a cama de um arco permitindo que a novela lenta e losada, anteriormente em seu próprio Harry Cho, esposas de basquets, deitam na cama e olham para os peixes ao cotinho, dizem que ela faz muito desde que a cama foi feita. Durante as fãs da NFL, as estrelas de tanques ficaram encantadas em trabalhar para a estrela, e o que cancelaram realmente com os peixes no chão. Desde que essa terra incluia um aquário personalizado de vocês, valor desconhecido, que se arqueia sobre sua cama. Se uma figura desportiva realmente quer ser o bode do conspício, a solução clara é o derby de demolição de carros hiper exóticos de um milhão de dólares no Alasca. Provavelmente poderia fazer parte disso de volta à audiência.